É, agora já tá tarde, já não sei não, mas já tá perto de umas sete horas, né irmão Paulo? Passa sete horas? Tô aqui na casa dele aqui. Dezenove e nove. Dezenove e nove, já passa sete horas. E aí nós estamos aqui na beira da estrada aqui. Então, ele tá aqui, ó, aqui ó, a irmã tocando o hino aqui, ó. É maravilhoso, né irmão Paulo? Ah, é, né? Ele tá tocando em cima do ritmo aí, né? Olha lá, olha lá, é. Então, eu vim fazer uma visita faz dia, quando eu vim aqui na casa do irmão Paulo. Ele mora ali, ó. Quem não sabe aqui, ó, cadê? Ele mora a casa duzentos e trinta e oito. Na rua, ele diz, ele diz, ele quer se não, eu não sei o nome dessa rua aqui. Rua Paranaguá. Ali tá a casa do Donizete, a mansão da casa do Donizete, tá ali também, ali, ó. Donizete, um funcionário da lá. Ah, então é isso daí. Então, assim, ó. E aqui é a rua Paranaguá, que lá, logo ali na frente é a congregação, né? Tá dando pra ver só a copinha, né? Dos telhados lá. E o sol já tá entrando, já, ó lá, ó. Tá vermelho, né? Sinal só de seca mesmo, hein? Ali na chuva, não. Então, é isso daí. Então, irmão. Mas é assim mesmo, né? A tarde maravilhosa, né? Olha aí, ó. Meu irmão Paulo tá aqui. Olha lá. Tá vendo aí, tá? Olha lá. E então, eu não sou aqui, né? Olha lá. Aqui.